Oh Oh Yeah He Yeah Oh 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 We 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 Oh sho Vem a ser e nesse carimão Graças a Deus Vem a ser e nesse carimão 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 Graças a Deus Vem a ser e nesse carimão Vem a ser e nesse carimão Papá, sop, guvá, si E aí, né, né Matrujá, né Auxê, hop Gatá, maníko Guntá, mo Guntá, mo Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto